Salve galera, mais um mêsinho fechado aí, mês de agosto, mês especial pra nós, porque foi o mês que a bolsa caiu muito, né cara, o mês que caiu direto, parecia que tinha uma âncora aí no pé, afundando, e o Max Radar, bom, 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 pra cima. Vamos lá, vamos olhar, aqui nós vamos checar agora a carteira do Max Radar, o fechamento do mês de agosto, vou mostrar pra vocês agora, e obviamente o tão esperado Max Bot já funcionando em conta real, coloquei ele pra rodar dois dias na modal, e rodou desde o dia 27, foi terça-feira, durante quatro dias aí na terça, quarta, quinta e sexta-feira na Terra, tá, e a gente vai estar olhando aí então a performance também aí do Max Bot, vambora. Ah, vamos lá, operações e aberto na Clia, que foram operações feitas de modo manual, depois eu tenho as operações abertas, feitas pelo robô, tá. A nossa carteira agora tá com R$192,00 positivo, terminou, viramos o mês, Magazine Luiza na sexta-feira chegou aí a R$1.320,00, R$1.370,00, um negócio assim, e eu optei por manter ela aberta, por não fechar a carteira, porque o acúmulo de imposto já tava muito grande, foi grande já pro mês de julho, foi grande pro mês de agosto, e eu aproveitei pra, até porque eu também acho que dá pra faturar um pouco mais, tá, então eu aliei isso aí com o mês de setembro, vai que o mês de setembro deu uma caída, então a gente já tem uma saída aí pro mês de setembro, talvez sem pagar imposto, ou diluindo um pouco mais o imposto de renda, então só uma questão pessoal, uma questão de opção minha, por isso eu não saí de Magazine Luiza, mas vamos pros números, vamos pros números, vamos dar uma olhada aqui, olha só, eu tô aqui na carteira Valor Econômico, tá, na carteira Valor Econômico aqui a gente consegue olhar aqui o desempenho do Ibovespa, esse mês aí foi salvo na verdade pelos últimos três dias, que deu aquela subida maravilhosa, tá, na verdade muita gente foi salvo por esses três dias aí, como eu vou mostrar pra vocês aqui, então o mês de agosto acabou fechando um pouquinho melhor, né, ou não tão ruim, fechou aí com menos 67%, e o acumulado do ano aí em 15,07%, as carteiras do Valor Econômico aí, começando aí com Ativa, Banco Brasil, Bradesco, tal, Guide, Nova Futura, entre outras, Modal Mais, XP, Terra, Genial e tudo mais, até quinta ou quarta-feira, alguma coisa assim, tava todo mundo aqui no negativo, cara, tava todo mundo negativo e nos últimos três dias os caras conseguiam subir, Nova Futura mesmo aí, que eu acho que era uma das, eu acho que tinha talvez uma ou duas aí que tava com um ou dois por cento só positivo, conseguiram dar um pulo aí, tiraram a sorte de grande, na verdade, porque ganharam no gongo, né, tá, mas vamos dar uma observada aqui no desempenho, ó, muita gente aqui, ó, quase nada no desempenho deles, ou negativo no desempenho, 2,49%, tá, um desempenho assim, vamos botar assim, pra um mês até, que foi, eu acho que foi um desempenho até legal, foi um desempenho, vamos colocar na média, tá, e no ano, o desempenho dos caras tá aqui, tá, quem se destaca aqui é a carteira da Modal Mais, com 46,20%, em seguida, a Nova Futura com 36%, e tem nego aí, por exemplo, que nessa Nectar consegue estar negativo no ano, 0,31%, e esse mês, os caras parecem que não dão uma bola dentro, né, esse mês aí caindo menos a 9,32%, tá, mas mesmo assim, um desempenhozinho pro Ibovespa que subiu 15% no ano, então se você botar, olhar aqui, ó, Banco Brasil ultrapassou em 5%, Bradesco em 4%, com em valores, é, a maior, e a grande maioria, ó, genial, o Guide, essa Mirai, em Rai, sei lá como é que chama isso, 3,59%, quer dizer, bem, é pífio, né, cara, Nectar consegue ficar no negativo, melhor se estivesse investido no BOVA11, né, que estaria pelo menos aí com a média de 15%, entendeu, e Planner também muito abaixo aí, metade do Ibovespa, Safra, porra, Banco Safra, quem diria, cara, corretora do Safra, 11,10%, quer dizer, muita gente assim fazendo um underperform, que é aquela performance abaixo do índice Ibovespa, né, que é, na verdade, o seu referencial, né, cara, é a sua referência, tá, e a nossa carteira como é que foi? Ou como está? Está muito bem e obrigado, cara, nós temos agora um acumulado da nossa carteira aí de abril pra cá, de R$ 7.599,00, eu nem contaria, na verdade, aí com os meses de abril e maio e junho, porque esses foram os três meses que a gente estava afinando, né, refinando a estratégia, com um pouquinho de dinheiro, né, e vamos colocar assim, a gente estava aprendendo, então, abril aí, nós saímos aí com R$ 52,00, vocês vão ver que mais de 90% desse faturamento aqui foi feito no mês de julho e mês de agosto, tá, maio foi, por exemplo, aí R$ 440,00, junho também foi fraquinho, foi um mês que eu fiquei muito, muito mais focado, eu já estava focando demais, já não roubou, tá, então junho foi um mês super fraco também, R$ 254,00. Aí eu comecei a focar mais a partir do mês de julho, em cima da estratégia do Max Radar, desenvolviu os alarmes dele, que foi muito importante, que ajudou muito, desenvolvi isso em junho, então junho foi o mês realmente que foi mais fraco, porque foi o mês que eu, deixa eu ligar esse aqui, cara, foi o mês que eu estava mais em cima da estratégia, eu não estava muito preocupado em estar fazendo trading, estar entrando, estar saindo, eu estava mais realmente a fim de trabalhar para desenvolver estratégia. Aí quando chega no mês de julho, a gente dá um salto, né, cara, olha só, foi para R$ 4.285,00, tá, o nosso faturamento no mês de julho, tá, e no mês de agosto, a gente termina aí com R$ 2.305,00, aqui já tem os quatro dias mais ou menos aí de robô, com o robô fazendo os trades, e é onde vocês olham aqui o day trade aqui, que são saídas feitas no robô, tá, são saídas mais curtas, então muitas vezes ele acaba saindo no mesmo dia, então fica caracterizado como, a ideia é fazer swing trade, mas fica caracterizado como day trade, tá, fazendo um lucro então de R$ 164,00, prejuízo zero, tá gente, loss zero, 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 zero loss desde abril, tá, então foram R$ 160,00 aqui e mais R$ 305,00 aqui, e uma média de R$ 2.460,00, R$ 2.500,00 aí de lucro no mês de agosto, tendo em vista aí que nós tínhamos R$ 20.000,00 na carteira, nós fizemos uma média de 10,5, quase 11%, uma média mais ou menos de 11%, 11 e pouco por cento, ou seja, fazendo essa média de 11%, nós conseguimos bater todas as carteiras, quem mais faturou aqui foi a Nova Futura, e nós batemos todas as carteiras, tá, na maneira como a gente, a nossa performance, da maneira como vem vindo acima de 10%, tendo em vista aqui também no anual, que eles começaram em janeiro e nós começamos em abril, e que basicamente os três meses, se a gente for os três meses de abril, nós estaríamos já com um faturamento muito mais alto do que qualquer um deles, de qualquer um deles, tá, no mês, durante o ano, tendo em vista que nós consideraríamos basicamente em dois meses, dois meses e pouquinho, né, e os caras têm aí oito meses de carteira aí faturando, nós já batemos aí mais de 20%, de, mais de 20% em dois meses, enquanto eles estão aí oito meses para fazer, quem mais fez é foi modal, em oito meses, cinco vezes oito, quarenta, a média é de 5% ao mês, não é isso? Cinco vezes oito, quarenta, média de cinco, cinco e pouquinho ao mês, e a nossa carteira conseguindo faturar uma média de 10%, 11%, 12% ao mês, tá? Então, então é isso, tá? Zero loss, como eu falei, zero loss em agosto, zero loss, isso é muito importante, tá? Pode ver que é tudo lucro, não tem prejuízo, tá? Não tem loss em nenhum mês, desde abril, abril, maio, junho, julho e agosto, cinco meses sem tomar loss, nem um loss na estratégia Max Radar. Eu até brinco, pessoal às vezes me pergunta por e-mail, por mensagem no WhatsApp, e eu até brinco, eu digo, gente, ó, o Max Radar você tem duas opções, é ganhar ou ganhar? Não tem outra opção, cara, é ganhar ou ganhar? Acabou, isso aqui é Max, bicho, isso aqui é Max, tá? É Max Collor nos caras, tá? Então a gente tem o Max Collor para Day Trade, que arrebenta, que arregaça, né? E agora o Max Radar para Swing Trade. E eu vou agora mostrar o robô para vocês, e vou mostrar para vocês aí, até para vocês entenderem, não sei se eu já expliquei por que Max Radar, né? Então está aqui a carteira da... Essas são as operações que nós temos em aberto, né? Que está rolando aí para... Agora a gente aí está com bala de 11 mil reais, tá? Isso na Terra, conta real, tá, gente? O que eu estou mostrando aqui é tudo que está sendo feito aqui é conta real, tá? Então o robô na Terra, tá? A gente está com 310 reais negativo, tá? Na negativo eu digo com operações em aberto, tá? No histórico dele, a gente puxando o histórico dele desde o início, quando ele iniciou, dia 26 foi quando a gente fez o aporte, está aqui de 10 mil reais, né? E a partir do dia 27, pode ver que a primeira entrada dele aqui foi dia 27 às 16 horas, finalzinho da tarde, quase fechando o pregão, né? Ele já fez aqui, ó, no dia 27 ele fez 3 entradas, uma às 16, uma às 16 e 4 e uma às 16 e 26. Que eu botei ele para rodar, eu acho que mais ou menos era provavelmente em torno de umas 3 horas da tarde ele entrou, tá? E fez as 3 entradas. Está aqui o faturamento de 22, 25, 24, 25, 25. Ele está com saída de 25, tá? Aqui eu tenho uma esticada, ele está com abertura aqui de 25, mas eu vi durante o leilão aqui que JBS ia disparar logo na abertura. Eu fui lá, mudei o Take Profit dele, botei para 80 reais, pois o Danadinho foi lá e pegou os 81 reais, tá? Já na abertura de cara de JBS, né? Aí depois 22, 25, tá? Aqui deve ser balance, isso mesmo. Isso aqui é ajuste de balance, né? E aí foi de novo aí, ó, 21, 24 e vai embora. E aí a gente soma aí 368 reais de lucro no robô da Terra, tá? O robô da Modal, que nós rodamos 2 dias na Modal. Cadê? Está aqui, tá? Modal Mais. Eu já tirei o robô, estou só esperando fechar as operações. Também estou com 2 operações em aberto. São 2 ou 3 operações em aberto. Opa, peraí, desculpa, isso aqui é a Terra. Modal, está aqui. Tá? Aqui. A Modal, estou com 2 operações em aberto também, somando aí 102 reais negativo, por enquanto, tá? Por enquanto, porque a swing trade é isso, eu boto lá o seu objetivo. Aqui já está indo para menos 8, na Inhamar, tá? E em Rail 3, aí, menos 94. A Rail 3 chegou a dar aí 17, 20 reais também positivo. Só que em Rail 3 eu estiquei um pouco a saída dele, tá? Ele está com 22,71, 23,16. Ele estava aí com 24, 25. Depois eu resolvi baixar para poder fechar as operações na Modal e passar essa grana que está aqui na Modal, passar direto para concentrar tudo no robô da Terra, tá? Agora vamos lá. Por que maxar a dar? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para baixo para vocês, para explicar para vocês mais uma vez. Eu não lembro se eu... Eu acho que eu já dei uma passada, mas só para vocês entenderem. Pelo filtro, tá? Que é uma das coisas que eu vou explicar para vocês, como eu fiz, que vai ser feito aí durante o workshop, tá? Que eu vou mostrar para vocês como eu trabalho em cima dos meus filtros para selecionar as minhas ações. Eu tenho aqui um total, tá? De 103 ações. Na verdade são 102 porque uma é o IBOV e o IBOV não conta, tá? O IBOV é onde eu boto meu robô em cima. O que o Max Radar faz? O que o robô faz? Ele fica passeando, ele fica escaneando todas essas ações do book aqui, do observador de mercado, Market Watch, né? Do observador de mercado. Ele fica aqui, olhando todas essas ações aqui para ver qual delas está dando ponto de entrada, está dando sinal de entrada para chegar e, pof, chegar e entrar, tá? Então é basicamente isso. Ele fica todo o tempo. O robô é colocado somente em cima do gráfico. Eu coloquei direto em cima do gráfico do IBOV, tá? Deixa eu puxar para trás aqui, ó. Ele é colocado direto em cima do IBOV. Então, ó, o funcionamento dele é basicamente como, tipo, para quem, galera que já usa o Max Fogler aí conhece, né? Tá? Então você pode ver aqui, ó. Por exemplo, o IBOV aqui deu essa subidinha aqui, né? Começando aqui no dia 28 de agosto. Então foi, salvou a grande maioria do pessoal que estava lá na carteira do valor econômico. Ele chega aqui nesse topo aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui onde é que está o topo aqui. Está vendo ali aquele forma resistência? Ele dá uma caidinha. E agora vamos ver se ele vai buscar a média ou se ele volta a subir, que a gente espera que ele volte a subir. Mas talvez até fazendo um respiro seria até legal. Se de repente ele caísse aí uns dois, três dias, para fazer um pivôzinho de alta e ganhar força para disparar. Mas enfim, o Max Radar está arreventando, está arregaçando e com 10 mil reais na conta, tá, cara? Então se ele continuar faturando aí, 106 reais, olha só, em uma semana, em cinco dias, tá? 106 reais. Cadê o histórico aqui? Está lá, 106 reais que ele faturou aqui na modal. 106 reais aqui, tá? Faturado na modal 106, mais o que ele faturou aqui na terra, que foram 368, você conta aí a média de 474, batendo aí firme aí nos 500, batendo aí firme nos 500 reais, com praticamente quatro, quatro dias, cinco dias, né? Uma semana, então, cinco dias, né? De... Cinco dias de operação, tá? Isso, como eu estava falando, e isso com 10 mil reais. Porque a partir do momento que eu vou alocando mais dinheiro que o que vai acontecer essa semana, eu estou só esperando, a medida que eu vou fechando as operações, tanto na modal como na CLIA, eu vou fazendo resgate nas outras corretoras e já vou transferindo o dinheiro para o robô, porque a ideia agora é deixar o robô, é claro que eu vou deixar uma graninha lá na CLIA, corretagem zero por isso, tá? Que eu vou deixar lá, porque eu sempre vou querer dar as minhas boletadas, né? Meter o dedão, é lógico, que a gente precisa disso também, tá? Mas, basicamente, o que eu quero é o quê? Como eu viajo muito, eu quero o meu robô rodando, cara, e eu estou tranquilo, tá? Por enquanto, está rodando ainda no meu computador, é uma coisa que não tem grande problema, porque você está fazendo operações de swing trade, então, se falhar, falhar, que eu digo assim, falta energia, internet, qualquer coisa, não vai realmente, talvez atrase um pouquinho na saída do louco, na entrada de uma ou não, na operação, mas nada que vai te arrebentar, como se fosse day trade, se for day trade, não tem jeito, mas eu vou estar passando ele para a nuvem, tá? Eu já estou com conta aberta no Google Cloud, para poder colocar na nuvem, porque, como eu viajo muito, da onde eu estiver, lá pelo meu celular, pelo meu laptop, eu consigo acompanhar, consigo chegar no finalzinho do dia, gostosa, mas não olhar, mas, pô, é difícil, cara, tá? Você chegar no finalzinho do dia, e você vê. Então, para você que trabalha o dia todo, que não tem tempo, ou que viaja também, tipo eu, por exemplo, meu trabalho, basicamente, é viajando, atendendo os clientes fora, para tudo que é lugar, Brasil inteiro, e até fora do Brasil, tá? Então, às vezes, não tem jeito, é aquela correria na semana, às vezes, eu fico duas, três semanas, é bem complicado. E eu sei que tem muita gente também que é a mesma coisa, tá? Ou que trabalha durante o dia todo, que não tem tempo para ficar operando, que gostaram de operar, não tem tempo. Ah, tem um exemplo aí, por exemplo, no grupo aí, o nosso querido Eduardo, que é piloto de Boeing, né Eduardo? Dá um abração aí, meu querido. Que ele falou, olá, pelo amor de Deus, esse robô tem que ficar pronto, porque eu preciso do robô para operar. Agora, tem uma coisa, gente, ah, eu estou falando robô, não é, eu vou repetir o que eu já tinha falado, apesar do que o pessoal parece que não entende, continua me mandando e-mail, e eu acho que é normal isso, cara, é engraçado, eu fico até, no fim, eu fico até feliz, pelo interesse, o pessoal manda e-mail, me manda mensagem pelo WhatsApp, tá? Mas o robô não vai estar à venda, tá? Eu vou falar isso de novo. O robô, eu estou falando isso, estou super feliz, mas o robô do MaxColor, o MaxBotRadar, não está à venda. O robô vai ser dado de presente, eu vou depois falar quais são as condições, condições que eu digo assim, porque vai ser por um tempo limitado, também não vai ser para o resto da vida, tá? Provavelmente aí, coisa de seis meses ao ano, eu ainda estou pensando para qual prazo aí, eu vou estar prestigiando a galera. Então, para a galera que for entrar no workshop do MaxRadar, inscrição vai ser feita essa semana, prestem atenção, porque eu já vou lançar o próximo vídeo, já, com o formulário, está já passando o link do formulário de inscrição para o MaxRadar, que vai ser muito resumido, muito, muito resumido, por causa da minha falta de tempo, não é por má vontade. Então, só vai ter o robô quem for participar do workshop. porque o robô vai ser uma coisa que, com certeza absoluta, vai ajudar muita gente que não tem tempo, que às vezes não consegue clicar, não consegue fazer as coisas certas, mas vai ser aliado à estratégia do MaxRadar, que você pode muito bem, fazer na mão, mostrar para vocês como eu uso, quais são os critérios que eu uso para filtrar as minhas ações, para escolher as minhas ações. Cara, vai ser completo, por isso que eu digo, vai ser bem resumido, acho que provavelmente uma média de três pessoas, quatro pessoas talvez, de olho lá, porque eu preciso de tempo, porque vai ser live, nós vamos fazer live, eu vou estar entrando com vocês, vou estar explicando, vou estar mostrando, tirando dúvidas, vocês vão ter o acesso ao meu outro telefone, ao meu WhatsApp particular, para que não fique junto com todo o pessoal do grupo, que tem mais de 800 pessoas, para que a gente faça uma coisa realmente mais pessoal, um contato muito mais pessoal, porque basicamente nós vamos estar praticamente entrando nas mesmas operações, principalmente se vocês estiverem operando também com o MaxBot. Então você pode entrar aí com o MaxBot, se você tem 5 mil reais, por exemplo, para colocar na corretora, você opera por 5 mil reais, se você tiver 10, você vai botar 10, se tiver 15, vai botar 15, é o que você tem, tá gente? É claro que quanto mais cedo tiver, mais você vai trazer de volta, conhece a história, dinheiro traz dinheiro, tá? Mas não precisa ser nenhuma fortuna, tanto que eu rodei aqui durante uma semana com 10 mil reais, e teve um retorno aí, e isso que eu já comecei no dia 27, aqui como vocês viram, tá? Eu já comecei, às 4 horas da tarde, então considera que você basicamente, vamos colocar 5 dias, porque eu também tive um dia rodando aí na modal, colocar 5 dias. com o mercado embaixo, isso é importante falar, tá? Com o mercado embaixo, um mês terrível, né? Agora vocês imaginem, agora, a partir de setembro, Deus quiser ir ajudar, Ibovespa começar a subir, irmãozinho, esse robô vai chegar junto, catando os caras, tá? Outra coisa também, como eu coloquei 10 mil reais só, eu precisava que ele fosse mais ágil, que ele entrasse e saísse, entrasse e saísse, entrasse e saísse, a ideia é especular, é girar, tá? Especular, aprenda essa palavra, que é a melhor coisa que vocês vão aprender na vida de vocês, cara, que é exatamente o que os caras lá em cima, os tubarões não querem que vocês aprendam, é por isso que eles falam, ô, especular é feio, tem que ser investidor, é buy hold, é não sei o que, é bababá, porra, tudo lorota, porra, tá? É muito legal você fazer a sua carteira, eu já falei isso no vídeo anterior, faz sua carteira baseada em dividendos para longo tempo, mas porra, para fazer essa carteira você tem que ter dinheiro, para fazer dinheiro, irmão, só veja um jeito, tá? Roubar você não vai, não é? Então você vai fazer o que? Você vai especular, irmãozinho, você vai especular, você viu o resultado aqui da nossa carteira, tá? Especulando, eu tenho o maior orgulho de fazer isso, fala isso, tá? Aqui, não é nem para considerar esses três meses aqui, seria ridículo, isso aqui foi basicamente, 80%, se a gente pegar aqui, o total aqui, vamos lá, R$2.500, aqui já passou para R$5, tá? E mais R$4.200, R$2.500, R$6.700, dessa grana aqui, R$6.700, o restante foi feito nos três primeiros meses que nós começamos, 80%, não, 80% não, acho que é uma média de 95% dessa grana foi feita nesses últimos dois meses, tá? Foi feita nesses últimos dois meses, especular, acabou, fim de papo, nós somos especuladores com o maior orgulho, cara, isso aqui é Max Radar, que é Max Radar deles, assim como é Max Collor deles, a gente já arregaçava com Max Collor, continuamos arregaçando com Max Collor, e agora vem o irmão mais novo, né, do Max Collor, que é o Max Radar, para arrebentar em operações de Swing Trace. Então, ó, fica ligado, tá? Porque o robô, ele está uma coisa de louco, lembra que eu falei que o primeiro eu precisava testar, colocar em conta real, que eu não ia passar merda para vocês, eu ia passar porcaria para vocês, vocês me conhecem, tá? E eu, sabe que eu jamais faria isso, tanto que eu não estou cobrando, não estou vendendo, então não estou fazendo propaganda, tá? Para, para vender robô, não é essa a ideia, não estou fazendo propaganda, tá? Para, para, cadê, caramba, rapaz, estou querendo puxar ele aqui, tá? Não estou fazendo propaganda para vender robô, o robô vai ser gratuito, vai ser de graça, por tempo limitado, obviamente, mas vai ser de graça, somente, somente, para a galera que for participar do workshop do Max Radar, e se você diz, pô, cara, eu precisava ter um robô desse na minha casa, só tem um jeito, é você fazendo, tá? O workshop do Max Radar, fora isso, esqueçam, tá bom? O negócio está tão bom que minha mãe já pediu um robô, minha filha está querendo um robô, meu gênero ainda pediu um robô, rapaz, só na família aqui, eu acho que eu já estou esgotando a taxa de robô, tá? Então, essa semana, gente, eu estou lançando, eu estou colocando aí, eu vou estar colocando o link para vocês, como eu falei, vocês vão preencher o formuláriozinho, que é o formulário de interesse, tá? E em seguida, logo depois do formulário, vocês já vão ter o link já para poder acessar direto, e quem chegou, chegou, e quem não chegou, sinto muito, não quer dizer que eu não vá abrir mais, mas enquanto eu não terminar, pelo menos, dois, três, quatro, talvez no máximo, tá? Enquanto eu não terminar os primeiros, e depois respirar, em seguida já vem o final de ano, e aí resolver fazer novamente, tá? Então, sinto muito, quem pegou, pegou, quem não pegou, vai ter que esperar, até que eu decida fazer mais um workshop, tá? Que é uma coisa que eu não sou muito fã não, até pela falta de tempo, né? E, mas eu acho que é necessário, porque para eu conseguir passar, vocês não vão operar só com, vocês não vão operar só com robô, tá? Na verdade, toda a estratégia é feita em cima do Profit Chart, onde vocês vão ter os alarmes de entrada, que é exatamente o que o robô faz aqui, tá? Ele aproveita, eu simplesmente peguei toda a estratégia que eu havia feito para o Profit Chart, que é o Max Radar, né? Que eu uso no Profit Chart, eu simplesmente traduzi ela para o MetaTrader, para que a gente pudesse automatizar, exatamente para que a gente não, para quem tem problema de tempo, como eu tenho, que não vai poder ficar fazendo trade manualmente, tá? para que pudesse colocar o robô e deixar o negu bicho rodar, tá bom? Começa a falar demais, se a garganta fica seca, cara, começa a torcer sem parar. Então, gente, é basicamente isso aí. Essa semana, então, não esqueçam, prestem atenção, porque eu vou estar colocando o link aqui no canal, e vou estar colocando o link lá no grupo, e são os primeiros que apertaram o gatilho. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter o formário, vocês vão ter o link, eu vou colocar o link, o link vai dar acesso às informações, vocês vão ver todas as informações, o que a gente vai abordar, não é um curso, é um workshop, é diferente, não é a coisa que eu vou ensinar, a teoria de Dow, nada disso, nós vamos direto no assunto, nós vamos direto para ganhar dinheiro, a gente vai direto fazer grana, não tem quem estiver vindo com base, achando que vai ter teoria de Dow, e ondas de Helio, esqueça, esqueça, o workshop é para mostrar para vocês, como, principalmente duas coisas, primeiro, como eu filtro as minhas ações, porque se amanhã, depois, se vocês quiserem fazer vocês, podem continuar fazendo, vocês não vão depender de mim, porque eu não vou estar mandando para vocês, eu vou ensinar a vocês como eu faço, e a partir daí, vocês podem fazer como eu faço, vocês vão saber como eu faço, exatamente como eu faço, e a partir daí também, pegando a maneira como eu faço, vocês podem melhorar a técnica, e está buscando outros recursos, e outras maneiras, inclusive, de estar filtrando as ações de vocês, de quase 500, ou alguma coisa assim, da Ibovespa, eu filtrei 102, uma aqui é a Ibovespa, então eu filtrei 102 ações, que o meu Max, e eu digo, são as top das top, não espera que você vai encontrar que vale, vai encontrar Petrobras, vai encontrar, nada disso, nas minhas ações, eu não tenho nada disso, tá bom, usemina, aquelasinhas que todo mundo, que é só o que o pessoal conhece, todo mundo pede, todo mundo pede, todo mundo pede, e os caras de corretor, é só o que eles falam, a gente não vê, para cá vem falar em nada, que não seja isso, o outro até toca no assunto, mas parece que o pessoal tenta empurrar, para algumas coisas, que são sempre as mesmas coisas, na verdade, e a gente vai estar bem diversificado, são 100 ações, para o Max Radar, fazer o escaneamento, trabalhar em cima, buscar sinais de entrada, e digo, são, no meu ver, isso é minha opinião, para mim, são as top das top, das top das top das top das top, por isso, tanto está aí, que a gente está, abril, abril, maio, junho, julho, e agosto, que caiu a semana, porque o cara pode chegar e dizer, pô, mas pô, mercado para cima, né cara, todo mundo se dá bem, pois é, e aí, como é que explica o mês de agosto, o mês de agosto afundou, irmão, e ó, Max Radar foi para cima, tá bom, gente, então é isso, obrigado de novo para vocês, obrigado por me acompanharem, eu estou muito feliz, cara, estou muito, muito feliz, pô, eu tinha certeza, cara, eu, na verdade, quando eu entro os negócios, eu entro meio que de cabeça, eu sou meio, né, e eu tinha certeza, porque eu falei, picho, se a minha estratégia funciona manualmente, se eu conseguir pegar toda essa porra, e botar para o robô, não tem porquê não funcionar, não tem lógica não funcionar, tem que funcionar, e está aí a prova, funciona, funcionou, funciona, performance, como no backtest, uma das coisas que eu estava falando, acabei não dizendo, por exemplo, estou com a saída aqui de 25 reais, cada pontinha aqui, cada centavo aqui, representa um real para a gente, quando a gente está com 100 ações, a partir do momento que eu fizer o aporte maior, que eu estiver aí rodando com mais grana, com mais dinheiro, eu vou estar aumentando, porque todos os backtests foram feitos com a saída de 45 reais, foi a melhor saída, o custo-benefício foi melhor, com 45 reais, para que ele tivesse velocidade, ao mesmo tempo que ele tivesse uma boa grana, mas eu não fiz isso com 10 mil reais, porque com 10 mil reais, quanto mais ágil, melhor, quanto mais ele entrar e sair, mais entrar e sair, mais entrar e sair, melhor, ao invés de ficar esperando ele dar 45 para sair, 45 para sair, ele vai lá, pega os 25, é basicamente fazendo scalper, como eu falei da outra vez, fazendo scalper no swing trade, nós devemos ter uma nova técnica aqui, uma nova maneira de operar, scalper no swing trade, então é por isso que o robô está saindo com 25 reais, a partir do momento que eu tiver mais grana, que dá tipo, ele pode ficar pendurado em 3 dias, 4 dias, 5 dias, porque não vai fazer muita falta, porque eu tenho mais grana girando, é o que eu vou fazer, que é mais ou menos como eu faço na CLI, na CLI eu vou trazer 1 real, no caso são 100 reais por ação, no caso aqui, eu tenho que lembrar, quando vira gravar, trazer água, e basicamente aqui então na CLI, eu busco sempre a média de pelo menos 1 real, de 1 real para cima, às vezes sai um pouquinho, começa a passar um pouquinho menos, mas no manual, eu normalmente saio com 1 real, ou seja um 100 reais, no caso 1 real de valorização da ação, o que representa para cada 1 real de valorização da ação, se você tem as 100 ações, representa 100 reais, então aqui eu estou saindo só com tipo 1 terço, 1 quarto na verdade, agora fiz igual a Dilma, matemática da Dilma é foda, mas agora fiz 1 quarto, 25 a 1 quarto de 100, eu estou trabalhando só com 1 quarto, da potência dessa Ferrari, mas a ideia é realmente assim que eu fizer o aporte maior aqui, a partir de semana já vou estar com um aporte bem maior aqui, assim vou fechando as operações, já vou trazendo a grana para cá, e aí está fazendo já, passando essa saída aqui para 45 reais, o que deve, pelo menos eu espero, vai, na verdade vai, cara, eu sou muito positivo, eu vejo, o nosso ganho também em semanal, também com certeza absoluta vai, a partir do momento que começa a sair com 45, a gente tem mais grana, a ideia é que cresça cada vez mais, tá bom? Valeu gente, está aí então, está dado o recado, fiquem com Deus, obrigado mais uma vez, eu nunca peço não, mas bota um joinha aí, dizem que esse negócio aí ajuda a divulgar, ajuda quem está precisando, então bota para mim também, tá bom? Valeu gente, fiquem com Deus, tchau, tchau, fui! Tchau,